Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Marcelo da minha série Fica Dica, que é uma dica importante Pra vocês não perderem vídeos, lives dos seus youtubers preferidos, incluindo a mim Se vocês gostam do meu trabalho, não quer perder os vídeos novos ou as lives que eu ando fazendo no youtube Esse vídeo é o vídeo certo pra vocês pegarem essa dica, por quê? Porque o youtube só manda pra box, ele só notifica os inscritos de um canal uma pequena porcentagem Ele não notifica todos os inscritos Então esse aqui é um vídeo que eu vou querer fazer uma vez por semana Pra poder avisar todos os meus inscritos, porque esse vídeo mesmo que eu estou fazendo não é todos os meus inscritos que vão receber E aí eu vou fazendo até eu ver que a maioria recebeu esse vídeo aí Pra poder dar dica pra todo mundo não perder os vídeos Porque vocês acabam perdendo muitos vídeos bons, muita coisa legal, lives, etc Essa dica vai servir também pra qualquer outro youtuber que você goste e não queira perder o conteúdo deles Entendeu? Então vamos lá Eu estou aqui como exemplo, tá? No meu canal que está parado, o Fora MMO Show, está parado há mais de um ano Eu resolvi focar tudo no meu canal principal Mas tem um negócio no final do vídeo que eu vou perguntar sobre esse canal aí Mas vamos deixar pro final do vídeo Eu vou usar esse canal como exemplo Digamos que esse aqui seja o meu canal O canal do Tio Louco Marcelos E que você é inscrito, ok? Se você não for inscrito, você clica aqui no botão de se inscrever Esse meu canal está parado, está com 23 mil inscritos E está com uns 20k de visualização Parado há um ano Mas no final do vídeo eu falo dele Mas vamos lá Se você não for inscrito no meu canal do Tio Louco Se inscreva, ok? Ou de qualquer canal do Youtube que você goste O importante não é só se inscrever Se você gosta do conteúdo dele e quer receber os vídeos Porque como eu disse, o Youtube não manda pra todo mundo a notificação de vídeo Nessa engrenagem aqui você clica E aí vai estar aqui Enviar para mim todas as notificações desse canal Liguem isso Isso é muito importante, galera Muito Não percam as notificações dos vídeos Façam isso Porque aí vocês ficam sabendo sempre que tem live, vídeo novo, etc e tal Ok? E dá salvar Pronto Você gosta do meu canal do Tio Louco? Quer receber tudo? Vai lá no canal Clica na engrenagem E liga isso aqui Enviar para mim todas as notificações desse canal E dá salvar Essa é a dica principal Outra dica principal É o seguinte A maioria dos Youtubers, inclusive eu Tem fanpages Tem grupos abertos, etc Eu tenho um grupo aberto Tem uma fanpage também Mas a galera curte mais o grupo aberto Por quê? Porque o pessoal troca ideia Pede ajuda Eu posto vídeos aqui também Lives quando eu faço Aqui ó Esse aqui está pedindo ajuda Está com problema O pessoal coloca coisas engraçadas Está vendo? Várias coisas interessantes Ok? Então, participem do grupo aberto O link está na descrição desse vídeo Porque aí vocês ficam sabendo De lives e vídeos novos E faz amizade com a galera No grupo aberto Pega dicas Sabe de notícias Que eu vou trazer no canal Eu coloco primeiro no grupo aberto Muitas vezes Então, galera Participe do grupo aberto É outra forma de estar ligado Ok? Essa é a dica principal do vídeo Foi a dica E agora no final do vídeo Eu quero perguntar Eu estou em dúvida Do que eu faço com esse canal aqui Eu não sei se eu faço as lives de MMO E deixo na integral aqui Quando eu jogar MMO em live Ou deixo no canal aberto mesmo Se eu reativo esse canal Para alguma coisa Sei lá Eu não sei o que eu faço Com esse canal Fora MMO Show Meu que está parado Há mais de um ano Alguma sugestão Que não seja Ah, dá ele para mim Não, não vou dar Entendeu? Mas que seja uma sugestão interessante Para os inscritos meus Que gostam de MMOs Ok, é isso aí, galera Muito grato Espero que vocês tenham gostado aí da dica Assine o canal se não for inscrito Não esqueça de clicar na engrenagem E de enviar para mim Todas as notificações aí Para não perder os vídeos Muito grato pela audiência Deixem comentários E valeu Te louco, Marcelo Os agradecendo e se despedindo Beijo a todos E que a força esteja com vocês Valeu E que a força esteja com vocês 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 E que a força esteja com vocês